O Brasil está apaixonado por esses avatares feitos por inteligência artificial. Olha os meus como ficaram muito loucos, eu fiz 100 deles e tá todo mundo maluco me perguntando como é que faz. Se você tiver Android ou iOS, o iPhone, tanto faz, o aplicativo é gratuito para todas as plataformas. Vem aqui na sua loja, pode ser na do Android ou na do iOS, e procura por esse aplicativo aqui, o Lença Editor de Fotos. Assim que você usar ele pela primeira vez, você vai ter as opções todas aqui, eu vou abrir eles aqui para mostrar para vocês. Você vai ter a opção de assinar planos e pagar por mês, o aplicativo é gratuito, mas o serviço dele não. No caso, aqui no Magic Avatars, eu gastei R$39,90 para poder fazer 100 avatares diferentes, um pack inteiro com 100 fotos diferentes, com muita variação. E para criar esse pack, eu só vim aqui para poder criar o pack e adicionei mais ou menos umas 12, 15 selfies minhas mesmo. Eu adicionaria selfies de vários estilos, para você poder ter um resultado melhor. Só vir aqui na sua selfies e colocar selfies de vários estilos assim, com vários ângulos de rosto diferentes, cabelos diferentes, enfim, expressões faciais diferentes. E aí, tudo é automático e vai fazer para você. Lembrando que o aplicativo não é pago, ele é gratuito, você pode usar outros recursos dele, mas para fazer essas fotos com inteligência artificial, ele vai te cobrar. Já que todo o poder de processamento não está no seu celular, assim, num servidor lá da gringa, tá? Então, se você gostar, me avisa aí, eu vou deixar o link aqui na bio para você usar. Usa e me conta o que você achou, ok?